A vida está difícil, meu amigo, é triste se sentir tão só. E os homens que comandam as maldades com falsas realidades só apertam os nós. Da barriga, da garganta e do desejo, da saudade que eu sinto, do abraço e mão. Aquele gesto generoso que alunia e aliviador do peito e do coração. Se o que perdemos eu quero resgatar, eu voto 13 pra recomeçar. Se o que partiu eu quero consertar, eu voto 13 pra recomeçar. Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver o sol brilhar, por isso eu voto 13 pra recomeçar. Quero sorrir de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver meu país brilhar, por isso eu voto 13 pra recomeçar. Eu quero ver meu país brilhar, por isso eu voto 13 pra recomeçar. A vida vai ser boa, eu tenho certeza, um novo dia vai chegar. É nas próprias mãos e comida na mesa, o nosso povo vai se libertar. Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver o sol brilhar, por isso eu voto 13 pra recomeçar. Quero sorrir de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver meu país brilhar, por isso eu voto 13 pra recomeçar. Quero ver meu país brilhar, por isso eu voto 13 pra recomeçar. Por isso eu voto 13 pra recomeçar. Eu voto 13, eu voto 13, eu voto 13 pra recomeçar. Olá, apresados companheiros, olá, queridas companheiras, olá, queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Rede da Resistência. Por gentileza, coloque aí a hashtag 1307. Hoje é 1307, gente. 1307, dia de quem faz acontecer. 1307. Meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras. Eu já tô naquele estágio que eu já não sei se eu choro ou se eu dou risada. Cheguei num ponto que eu já não sei mais se eu choro ou se eu dou risada. E eu, gente, eu não sou... Eu não sou médico, vocês sabem disso. Não sou médico, não sou... Não sou médico, não sou... Não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Eu olho as coisas e formo a minha opinião a partir daquilo que eu enxergo. Eu vou dizer um pouco pra vocês, gente. Esse cara não tá bem na bola, gente. Esse cara não tá batendo bem na bola. E da semana passada pra cá, as coisas só pioraram, gente. Aquele soluço... O soluço é o de menos. O soluço é o de menos. Mas se tu olhar bem pra ele, gente, ele tá com um aspecto esquisito. Ele tá com uma cara bem inchada. Ele tá com a voz diferente. Agora, o que que eu posso dizer, Ricardo Pinto de Orueno? O que que eu posso dizer pra vocês? O... O senador Renan Calheiros disse que poderia ter ocorrido uma falha da cirurgia e ligar o intestino dele direto na carganta e que ele estaria, portanto, com uma ligação direta entre o intestino e a boca. Acho que... Nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Mas a impressão que eu tenho, assim como leigo, olhando, que o cara não tá bem da bola. Ontem, no meio de uma entrevista, quando fizeram uma pergunta pra ele, ele falou, vamos parar, vamos parar, vamos parar. E agora? E agora vamos puxar o pai nosso. Vamos puxar o pai nosso aí. Pai nosso que está... O que que é isso, gente? No meio de uma entrevista, o cara resolveu puxar o pai nosso. Aí vamos... Todo mundo comigo, todo mundo comigo aí. Pai nosso que está aí do céu, santificado. O repórter faz uma pergunta pro cara e o cara responde, vamos fazer... Agora vamos rezar o pai nosso. Mas o que é isso, gente? O que que é isso, gente? O repórter... Eu fico pensando, gente, aquele negócio de vergonha alheia. Imagina o negócio de vergonha alheia. O mundo inteiro assistindo. Cara, esse cara é o presidente do Brasil. Porque o Brasil é presidido por esse cara. Você é que vergonha pro Brasil. Que vergonha pro Brasil. Ser presidido pelo Bolsonaro, gente. Agora, hoje... Hoje ele se superou. Eu sou que nem vocês. Eu também faço cocô todos os dias. Mas olha se isso é uma frase do presidente da república, gente. Pros seus apoiadores. Eu sou como vocês. Eu também faço cocô todos os dias. E aí uma... Uma... Um apoiador, uma apoiadora gritava. Então faz aqui, lindo. Faz cocô aqui no nosso meio. O que que é isso, gente? Vem fazer cocô aqui no nosso meio, lindo. Vem fazer cocô com o nosso. Mas o que é? Então eu tô louco, gente. Danilo. Então, assim, vou dizer com vocês. Então eu tô louco. Então eu tô louco. Vem aqui fazer no nosso meio. O que que é isso, gente? O que que é isso? Ai, gente, eu sou igual a vocês. Eu também faço cocô todos os dias. Cara, mas o que que é isso, gente? O que que eu posso dizer? O que que eu poderia dizer pra vocês? Vergonha. Vergonha. Não tem outra coisa que eu possa dizer a não ser... É vergonha. E aquela risada, Nervani. E a risada esquisita. Os olhares esbugalhados. E aquele soluço. E aquele soluço. Tchê, gente. 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 Eu não sei. Eu não sei. Mas na minha percepção. Vou dizer de novo. Na minha percepção. O cara não tá bem. O cara não tá bem. Acho que bem, bem ele nunca foi. Mas piorou. 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 Seria uma espécie de cagonice aguda? Existe? E será que existe essa... É CID, né? Que chama o nome das doenças. CID. Aquele código da doença. CID. Será que existe uma doença chamada cagonice aguda? Cagonice aguda. Será que existe essa doença? Alguém poderia pesquisar pra mim? Se existe essa doença chamada cagonice aguda? Se existe essa doença chamada cagonice aguda? E aí, gente? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eles pedem, né? Eles pedem pra falar. O corpo fala. É isso aí. O corpo fala, Josane. O corpo fala. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ontem, o Palácio do Planalto anunciou a compra de 2.600 fraldas geriátricas para adultos. Fraldas geriátricas tem que ser pra adultos, né? Fraldas de adultos. Fraldas geriátricas. Ontem, o... Joacir Pedro. Grande Joacir. O cara anunciou ontem a compra de 2.600 unidades de fraldas. Fraldas adultas. Então, é... Leite condensado, chantilly, picanha e fralda, fralda, fraldão, fraldão. Eu acho que com... Não aparece. O Gilmar disse que não aparece. Cagonice aguda. Bom dia, Paulo Quadrado. Paulo Quadrado. Meu amigo Paulo Quadrado. O cara disse que ele é igual a todo mundo. Ele também faz cocô todos os dias. Mas o que nos interessa, gente? O que nos interessa, um negócio desse? E aí, o cara vai lá. Sai da reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal. E... Sai de lá rezando um Pai Nosso. Que ele nem sabia direito o Pai Nosso. Ele nem sabia direito o Pai Nosso. E o cara mistura tudo, gente. Porque eu não sei se... Eu não entendo muito de religião evangélica. Tem alguém que for evangélico que está aqui. Os evangélicos também rezam o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração só da Igreja Católica. Grande Joacir, te conheço, meu irmão. Sindicato dos Petroleiros de Trabandaí. O Pai Nosso é uma oração que é só os católicos que utilizam. E os evangélicos também utilizam. Porque esses dias eu vi o Bolsonaro que estava numa missa comungando. Esses dias ele estava na missa comungando. Mas como é que o cara estava comungando se o cara é evangélico? Ei, gente. Me explica um negócio desse. Mas como é que o cara estava comungando esses dias numa missa? Se o cara é evangélico... Pai Nosso não é só para os católicos, não. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ricardo Pinto. Obrigado, Ricardo Pinto. Agora, eu vou dizer algo para vocês, gente. Claro que o Bolsonaro... Que o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro... Ó, Conceição Evangélica, nós oramos o Pai Nosso. Pelo menos isso, então. Pelo menos ele também. Mas ele não sabia o Pai Nosso. Ele não sabia. Obrigado pela explicação, gente. Os evangélicos também. Muito obrigado pela explicação. Muito obrigado. Pai Nosso é uma oração universal. Muito obrigado, Julinha Soares. Os evangélicos também comungam... Os evangélicos também comungam... Já julho é Alves. Os evangélicos também comungam... Mas numa missa... Numa missa... O cara estava numa missa da Igreja Católica comungando... O cara é evangélico. Gente, para mim, esse cara... Ele só faz um estilo, gente. Para mim, o cara só faz um estilo. Pai Nosso é bíblico. Obrigado, Luciano. Aqui a gente aprende, gente. Aqui a gente aprende. Eu aprendo muito com vocês. Bom dia, Neto Viana, vereador de Lavras do Sul. Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Obrigado, graçasá. A Leonor diz que nunca vi evangélico comungar. Eu também não. Eu nunca vi evangélico comungar agora. Ainda mais numa Igreja Católica. Eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo... Esse cara não está batendo bem da bola, gente. Esse cara não está batendo bem da bola. A Eucaristia é exclusivamente católica. Os protestantes não possuem sacramentos. Muito obrigado, Ricardo. Esse cara não sabe nem onde é que está, gente. E agora, então, ele quer trocar o assento da moto que ele usa por um vaso sanitário. O cara quer trocar o assento da moto que ele usa por um vaso sanitário. O que eu vou dizer, gente? O que eu vou dizer? Se ele se sente mais... Obrigado, Conceição Soares. Se ele se sente mais acomodado para trabalhar, para pensar, para se locomover, sentado no vaso sanitário, quem sou ele, quem sou eu, para dizer que não? Vai ficar meio esquisito? Vai. Mas se ele quer uma moto aonde no lugar do assento vai o vaso sanitário, como é que eu, como é que eu, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para dizer que não? Eu posso. 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 quem sou eu para dizer para o Bolsonaro que ele não deve andar no vaso sanitário? Agora. tinha que ter a moto. Eu queria a foto da moto. Eu vou achar aquela foto. Ele sentado na privada. Eu vou achar aquela moto. Eu tenho a moto. Eu tenho essa foto. Agora, gente, ontem, ontem na metade da tarde, apareceu a informação de que o nome da Micheque apareceu no celular do Dominguete. Até fiz um verso com isso. O nome da Micheque no celular do Dominguete. Até fiz um verso. Um verso. Bom dia, Fábio Ribas. O nome da Micheque no celular do Dominguete. Até fiz um verso. O nome da Micheque no celular do Dominguete. Mas agora, de noite, pô, Leonor, a Leonor quer saber e a garupa. Se o banco for o vaso sanitário, como o Bolsonaro vai fazer para levar alguém na garupa? É uma boa pergunta da Leonor. Nesta moto adaptada do Bolsonaro, cujo banco será substituído por um vaso sanitário. Como que ele vai carregar alguém na garupa? Ei, Fábio Ribas, como que vão fazer? Não sei. Não sei. o nome da Micheque apareceu no celular do Dominguete. e aí começou a aparecer, então, a explicação do porquê. Porquê do soluço. Porquê da compra das 2.600 unidades de fraldas geriátricas. A hora que apareceu o nome da Micheque, as coisas começaram a ficar mais claras, começaram a ficar mais compreensíveis. Só que agora, gente, não é mais o nome da Micheque ontem de noite que apareceu o nome dele. O nome do Jair. O nome do Jair Capetão. O nome do Jair. Ele. Ele, Jair. Os caras botaram uma foto de São Paulo. Tinha um carro da polícia de São Paulo pra divulgarem a moto Covid de Porto Alegre. Os caras mentem até na moto. Os caras mentem até na moto. É isso aí, Jair. Botaram uma foto da que apareceu apareceu um carro da polícia de São Paulo pra divulgar que era a moto Covid de Porto Alegre. Então, gente, eu digo pra vocês uma coisa. Eu, eu, entendi, já sei, já entendi, já sei por que do soluço, por que que o homem não dorme, por que o homem virou um zumbi, por que o cara não fala mais coisa com coisa, por que que as frases não tem vex? Esse cara não dorme mais, gente. Esse cara não dorme mais, esse cara deve ficar, esse cara deve estar pensando bangu oito, gente. Se alguém gritar bangu oito perto do Bolsonaro, some todo mundo, some todo mundo. Coloque a hashtag aí fora Bolsonaro, coloque a hashtag fora Bolsonaro, me diga a cidade, me diga a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. Você que está no Twitter pode retweetar, você que está no Facebook pode curtir, compartilhar, você que está no YouTube pode dar um like, pode dar um like. É isso, gente. vamos botar então? A tarde vai ser quente, a tarde vai ser quente. Um abraço. Tchau.